Um dos mais importantes festivais de cinema do mundo não pode deixar de ser um passeio da fama, mas a Berlinale é muito mais do que isso. Este ano a presença portuguesa teve talvez o maior destaque de sempre. Miguel Gomes apresentou a obra Sensação da Mostra, Tabu, Prémio Internacional da Crítica e Prémio Alfred Bauer. João Salavis assinou a que foi considerada a melhor curta-metragem, Rafa, depois da Palma de Ouro em Cana em 2009. O diretor do festival, Dieter Kostlik, assume que a aposta principal da programação assenta nos autores mais jovens. O cineasta britânico Mike Lee, presidente do júri, entregou o urso de ouro a dois realizadores octogenários, os irmãos Paolo e Vittorio Taviani, decanos do cinema italiano. O filme chama-se César deve morrer, um docudrama passado numa prisão nos arredores de Roma, onde os próprios reclusos encenaram o Júlio César de Shakespeare. Paulo Taviani afirma que no momento em que anunciaram o prémio, pensou nos atores presos, a quem atribui o mérito deste urso de ouro. O irmão Vittorio realça que Júlio César é uma obra sobre a honra e a maior parte destes reclusos consideram-se homens de honra, como são chamados na máfia ou na camorra. O grande prémio do júri foi para É Só o Vento de Bence Fligov, baseado nas histórias de perseguições aos Rom na Hungria. Grande parte dos atores foi escolhida entre a comunidade cigana local. Fligov afirma que foi um muito bom encontro entre dois povos diferentes, os Rom e os Húngaros. Tratou-se de uma experiência positiva. O urso de prata para melhor realização foi parar às mãos de Christian Petzold com o filme Bárbara, sobre o percurso de uma médica na antiga Alemanha de Leste. Petzold falou sobre o trabalho com a atriz Nina Ross, dizendo que a sua concentração continua a surpreendê-lo e que, enquanto isso acontecer, continuarão a colaborar. Com apenas 14 anos de idade, Rachel Mwanza, uma adolescente da República Democrática do Congo, recebeu o galardão de melhor atriz pelo filme rebelde do canadiano Kim Nguyen. Nguyen não hesita em dizer que o desempenho da jovem atriz sustenta pelo menos metade do filme, dando humanidade a uma história sobre os rebeldes congoleses. A distinção para o melhor ator foi entregue ao dinamarquês Michael Boe-Folsgaard por um caso real. Folsgaard realça que este foi o seu primeiro trabalho profissional, uma vez que ainda está a fazer formação para ser ator.